Nossa, caramba da minha vida, gente, foi muita mala ideia gravar esse vídeo com fome. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha, que estuda português. E agora a Russinha estuda o prato típico de cada estado brasileiro. Espero que minha pronúncia está certa. Então, isso para mim, como para uma russa, é muito curioso, porque na Rússia não tem quase nada parecido do que a comida no Brasil. Então, vamos ver. Sua única coisa muito importante antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo para apoiar meu trabalho. E se você já se inscreveu, vamos começar. Oi, pessoas, Elzinga aqui. E hoje é mais um dia de trazer cultura para esse canal. Por isso, eu resolvi fazer um compilado e trazer para vocês o prato típico de cada estado brasileiro. Sem mais delongas, se inscreva no canal. Por favor, eu quero saber, já. ...para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas. E a partir de agora, se prepare, porque você vai ficar com fome. Começando pelo Acre. A panelada é o prato típico deles, que é um cozido de miúdos de boi, tripa, mocotó e outras coisas que fazem um prato bem suculento e que dá bastante sustância. É bem tradicional na cozinha nordestina, mas quem come mesmo são os acreanos. E lá na Lagoas, o prato principal é o sururu de capote, que definitivamente é... Oh, que prato! Se você vai tentar achar alguma coisa assim na Rússia, vai ser muito caro, porque com todos esses ingredientes, né, gente, sabe? Tipo, é a comida luxo só para as pessoas, tipo... Tchim, tchim... Sururu de capote. Sururu de capote. Eu quero lembrar para... Um dia, pode ser, ter possibilidade para provar... É o símbolo alagoano. Para quem não sabe, o sururu é um marisco de água doce que vive no fundo das lagoas. Ele é preparado dentro da própria concha, junto com outros temperos e com acompanhamento... Nada melhor do que... Oi, eu estou com fome já. A gente já viu, só duas pratos, eu já estou com fome. Gosto pra caramba, todas essas frutas do mar, assim, que vocês achavam. Eu nunca vou esquecer como eu comi frutas do mar, comida com frutas do mar do Salvador, neste vídeo. Gente, eu acho que eu provei 10 pratos, num dia, de uma vez, e foi gostoso. Um purê de macaxeira, também conhecido como aipim, mandioca, sabe? E lá no Amapá, o prato típico que essa gente come é o tal do tacacá. Amapá tacacá. É até um... Tacacá. Tacacá, alguma coisa como camarão, né? Parece camarão. Tava a língua. Ele é bastante consumido em toda a região norte, mas é no Amapá que ele se destaca. O tacacá é um prato de origem indígena, de cor amarelada, que vem da mandioca. Popularmente conhecido como tucupi. Aí depois você adiciona goma, camarão e também jambu, que é uma planta rasteira. Não é exatamente uma refeição, mas serve muito bem como uma bebida quente, uma sopa. E lá no Amazonas, o prato típico é o tal do matrinchã, que na verdade é um tipo de peixe. O matrinchã é preparado de diversas formas, então vai de acordo com a sua credibilidade. Assado na brasa, numa panelada, frito, cozido, do jeito que você quiser. Isso é incrível, mas um secreto. Porque os brasileiros vivem muito tempo e ficam mais jovens. E eu acho que, claro, é frutas do mar. E peixe. Peixe é fruta do mar também, ou não? Porque é coisa saudável. É cru. E lá na Bahia, adivinha do que vamos falar? É óbvio, do acarajé, que é uma herança africana que existe até hoje dentro da cultura baiana. Gente, eu espero que vocês virem o vídeo quando eu paguei mico comendo acarajé, mas nessa época eu não sabia como comer acarajé certo. Então, no final do vídeo, eu estraguei e destruí um pouco o meu acarajé, mas comi tudo. Assiste, assiste até o final. É verdade em todo o Nordeste. E o acarajé, ele é um bolinho de feijão misturado com cebola, sal e frito em óleo de dendê. E depois de pão, você recheia ele com vinagrete, vatapá e caruru. Mas existem outras versões, muito mais apimentadas, inclusive, que você pode rechear isso. E eu preciso dizer pra vocês que, apesar de parecer simples, não é nada fácil fazer um acarajé. E lá no Ceará, o prato típico dos cearenses é o tal do sarapatel, que é comum em todo o Nordeste, mas no Ceará ele se destaca. Sarapatel, nossa, o escuro, preto, eles usam. Não sei o que eles usam, mas parece muito forte. Provavelmente dá pra matar fome muito rápido desse caldo. Sim. Tá. Ele é feito de tripas e outras vísceras de porco e sangue coalhado cortado em cubos. Aí depois você coloca hortelã, mais umas várias pimentas e come junto com arroz. Ou sangue. Eu comei sangue frito só quando eu era criança, mas desde esse tempo não, porque eu sou pessoa assim, eu não tenho limites. Se você vai me oferecer algumas, não sei, insetos fritos com alguma coisa, eu vou tentar provar. Com certeza vou ter medo, mas vou tentar provar porque é nova cultura, é sempre bom descobrir novas culturas. E comida é sempre grande parte das culturas, né gente? Sempre grande parte. Parece bom. E lá no Espírito Santo, adivinha? Inclusive fiz um vídeo sobre isso e se você assistiu, você deve saber, o prato típico capixaba é a moqueca capixaba. Pra quem não sabe, a moqueca é um cozido geralmente feito de peixe que é muito típico nas cozinhas brasileira e angolana. E você deve saber que moqueca se come em praticamente todos os cantos do Brasil, mas a capixaba se destaca por dois pontos. Primeiro, o não uso de óleo de dendê e segundo, que elas são feitas em panelas de barro, o que suaviza um pouco os sabores. E lá em Goiás, as pessoas gostam de comer mesmo, é arroz com piqui. É simples de ser preparado e é muito gostoso. Ah, arroz com piqui. 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 A russa não sabe o que é piqui. Bom, arroz é arroz e o piqui é uma fruta do cerrado, meio amareladinha, que tem alguns espinhos debaixo da polpa. Então precisa ter muito cuidado na hora que você vai mastigar. Mas no preparo do arroz com piqui, eles levam isso em consideração, então você não precisa se preocupar. Basicamente são esses dois ingredientes, mas claro, vão outros condimentos, outros temperos, enfim. Todo goiano gosta, o estado de Goiás é grande, então tanta gente sim não pode estar errada. E agora vamos falar do arroz de cuchá do estado do Maranhão, que na verdade é uma mescla de várias etnias, porque o Maranhão tem várias pessoas de vários países que já foram morar ali. Parece muito lindo. E isso foi agregando, agregando, agregando e acabaram criando o arroz de cuchá. E esse prato é feito com arroz, óbvio, com ramos de vinagreira, gergelim, camarão seco e também pimenta de cheiro. E eu não vou mostrar receita pra vocês de jeito nenhum aqui, porque existem milhares de variações na internet. Então se vocês quiserem preparar alguma dessas coisas em casa, fiquem à vontade e pesquisem no Google. E vamos falar do Mato Grosso, o do norte. Porque o prato principal deles é a tal da galinhada, que basicamente é a mesma coisa que o arroz com piqui, que é muito famoso em todo o centro-oeste, com a única diferença que eles adicionam também carne de frango e alguns outros temperos. É muito bom. E agora vamos descer pra no Mato Grosso do Sul, que o prato típico deles é o arroz boliviano. E cá estamos novamente com o arroz. O arroz é um prato muito presente em todos os lugares do Brasil. Exatamente que é isso que eu queria falar agora mesmo. A gente já viu três ou quatro pratos e todos são bases no arroz. Pena que ninguém conhece sobre isso na Rússia. Então os russos quando chegam no Brasil, eles são muito surpreendentes e ficam tipo Oh, arroz, arroz! Tanto arroz no Brasil e tantos pratos como arroz no Brasil. Mas eu acho que um pouco isso tem lógica por causa do que arroz é coisa tão base do que você pode casear quase qualquer prato com arroz e sempre vai ter sabor novo, depende do recheio, carne, especiarias ou frutos do mar, o que você vai usar. Então coisa muito útil, a palavra útil serve muito bem nesse caso para arroz. Com certeza. E nesse arroz você adiciona carne, bumbum da queijo, batata frita e banana da terra frita. Depois você coloca dentro de uma forma durante 40 minutos e deixa gratinar dentro do forno. Topper só. E qual será que é o prato típico de Minas Gerais? Vamos pensar se por acaso não é o pão de queijo. O que não chega a ser exatamente uma refeição, mas se você comer vários, enche bem aquilo. O pão de queijo é uma das relíquias do Estado Mineiro, principalmente se ele for feito com queijo lá da cidade de Cerro. Eles comem até pau de queijo com todas essas coisas grandonas dentro. E ninguém me falou ainda isso. E ninguém me trouxe ainda para comer isso. E ninguém me mandou ainda isso para comer. Quero. Se puder coloca um café mineiro junto para tomar. Nossa senhora, deu vontade agora. Por que que eu fui fazer? E lá no Pará, o prato típico do pessoal é o pato no tucupi. E nós aprendemos até agora que o tucupi, ele é um líquido amarelado que vem da mandioca. E aí você adiciona jambu, que é uma erva típica lá da região. E tá pronto o tucupi. Depois você pega o pato, mete dentro do tucupi e esse é o prato do pessoal lá do Pará. Aí você toma com um açaizinho. Não, com açaizinho acho que não combina muito não. A diferença do tacacá do Amapá é que lá eles usam... Eu já perdi tudo, tacacá da Amapá e aqui tem tucupi da Pará. Certo? São secos e no Pará eles usam pato. E lá na Paraíba, o prato típico dos paraibanos é o arrumadinho. Que ganha esse nome. O arrumadinho. Porque ele vem todo arrumadinho dentro do prato. Mas os ingredientes que compõem esse prato top são macaxeira, que é mandioca, aipim, você já aprendeu, charque, farofa vinagrete e feijão verde. E lá no Paraná, o prato típico dos paranaenses é o barreado. E olha que... Caramba, eu não vi nada nunca sobre todas essas... Pratos barreados e o barreado do Paraná. Que louco que é, porque os estados do sul e do sudeste receberam muitos e muitos e muitos imigrantes de vários outros lugares do planeta. E isso acabou compondo a cultura desses locais. Só que existe sempre um prato que se destaca mais do que todos os outros. E no Paraná, é o barreado lá de Morretes, que é a única cidade litorânea do Paraná que não tem praia. Veja só. Os caras já tem pouca praia e o que tem, não tem. A receita é simples. Carne, condimentos e farinha de manjão. Mas o segredo está na espera. Já que esse negócio é preparado durante muitas e muitas e muitas e muitas horas. E também na paciência de que tudo se desmanche do jeito certo. E lá no estado de Pernambuco, adivinha? Pernambuco. Vamos falar, obviamente, da tapioca, que ela é feita à base da... A tapioca é da Pernambuco e agora vou pedir desculpas, porque é claro que eu não sei nada sobre isso. Eu sou russa. Aquela tapioca que existe nas feiras, né? Precisa provar um dia e fazer vídeo sobre isso. Deixa o like se você quer ver como uma russa vai comer tapioca na feira. da fécula da mandioca, que transforma naquele pozinho assim, aquele granuladinho. Aí você coloca em cima de uma chapa quente, tudo aquilo se junta. E salgados. Aí depois você coloca o recheio que você quiser dentro. Aquilo é bom salgado, aquilo é bom doce, doce com salgado. Se botar até terra, se bobear aquilo lá fica bom. E além de ser... Parece que eu tava pensando que arroz coisa universal, né? Parece que é tapioca. Tapioca. Bom, ela é baixamente calórica, então você pode comer infinitos. E lá no Piauí o prato típico é a paçoca de carne de sol. Definitivamente isso resume o estado do Piauí. Principalmente se essa paçoca, ela vier lá da cidade de Campo Maior. E os principais ingredientes são carne de sol, óbvio, farinha de mandioca e mais uns outros condimentos. E no Rio de Janeiro, tanta comida pra tudo quanto é lado, várias pessoas de vários países montando restaurante. Mas o prato principal deles, talvez seja o prato principal do Brasil. A feijoada. Até porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, então nada mais justo que a feijoada seja deles. A feijoada, ela vem lá dos tempos da escravatura e ela era preparada com o resto das... Nossa, Olga, Shaman e o porquê eu não poderia adivinhar? Carnes de porco que sobravam para os escravos juntadas com o feijão. E aí o pessoal descobriu isso daí e começou a popularizar o monte. Hoje em dia é feito com linguiça calabresa, com lombinho de porco, com costelinha de porco, outras carnes mais selecionadas, mas a boa mesmo é a com os restos do porco. E no Rio Grande do Norte, o prato típico é o bobó de camarão, que a origem é africana, mas que quando chegou no Brasil, a gente fez o que a gente faz de melhor, que é modificar os pratos de tu e deixar eles muito mais loucos de top. O bobó de camarão é feito com camarão, jura? Também com óleo de coco, com azeite de dendê e macaxeira. Aí tem, lembra? Mandioca. Macaxeira. E também outros condimentos. E no Rio Grande do Sul, qual seria o prato típico se não o churrasco? Churrasco, claro. Mas ninguém faz o churrasco como um gaúcho, até porque o churrasco, ele não depende só de fazer a carne ali. Começa desde antes de escolher a carne. Eu não posso ouvir nisso. Gente, vocês sabiam que as imagens podem ter cheiro? Eu estava pensando que não, mas parece que essas imagens têm cheiro pra caramba. Eu já sinto como a água da minha boca cai no chão. A carne certa, também de fazer o fogo com bastante antecedência, pra que a carne seja assada sobre as brasas, numa distância correta, pra que não queime o lado de fora e que nem fique muito bem passado, porque a carne, ela tem o ponto certo pra ser suculento. Também de saber se você usa o espeto ou se você faz na grelha, porque tem muita diferença, porque o espeto, às vezes, ele tira o suco da carne. E a grelha, ela mantém. E, óbvio, o sal grosso, que é o que dá sabor à carne, porque senão ninguém comia carne pura. Voltando lá pro norte, Rondônia, o prato típico é a caldeirada. E se você percebeu direito, nos estados do norte, o peixe, qualquer tipo, faz parte de todos os pratos principais. E Rondônia, exatamente a mesma coisa. A caldeirada, ela é feita de um mix de vários tipos de peixes e outros frutos do mar, como lula, camarão e pirarucu também, e outras coisas que eles conseguirem encontrar. E depois eles colocam outros condimentos e... Come tudo. E em Roraima, lá na divisa com a Venezuela, o prato típico é o pirarucu desfiado. Se você não sabe o que é pirarucu... Não. Eu não sei. Desculpa. Se você não sabe o que é pirarucu, pirarucu é um peixe de até 3 metros de comprimento. É o maior peixe que existe em Água Doce. E lá... E qual o problema? É pirarucu desfiado, 3 metros, o seu está pronto. Roraima, por favor, manda pra mim esse peixe. Eles pescam esse peixe, tiram as entranhas, obviamente, e depois eles lavam o pirarucu com limão e depois eles desfiam todos os peixinhos. Ele é escaldado pra serem tiradas as espinhas. Depois ele é preparado com óleo de coco, com castanha do Pará e outros condimentos. Santa Catarina. Olha só, o prato típico, essa nem eu sabia, é o joelho de porco. Santa Catarina é um estado bem miscigenado também, principalmente por açorianos na parte do litoral e também os alemães na região. Exatamente o que eu estava pensando agora mesmo. Eu fiquei surpreendida, porque eu sei que o joelho de porco, comida do Berlim, né? Alemanha. E parece que tem muitos imigrantes da Alemanha, Santa Catarina, né gente? É assim mesmo. Ajuda pra mim. Tem ali do Vale Europeu, ali Blumenau, etc. E o joelho de porco é o símbolo de Santa Catarina. Também conhecido como Eisbein, que é como eles chamam, né? O joelho de porco pode ser preparado cozido ou a pururuca. E ele vem sempre acompanhado com chucrute e também batatas recheadas com beijo. Oi, chucrute, por favor, não fala sobre chucrute. Não sei se vocês conhecem, mas é muita comum coisa na Rússia. Os russos são locam sobre chucrute e comem tudo quase como chucrute. E eu já sinto o que quero agora mesmo. Eu acho que o bom mesmo é as batatas com beijo. E em São Paulo, você deve conhecer o virado paulista, o prato típico do estado de São Paulo. Não da cidade. Também da cidade. E o virado paulista é a prova de que o sabor da comida vem da combinação dos alimentos e também dos ingredientes. Nele você encontra arroz, feijão, ovo, couve refogada e também bisteca. Simples e saboroso. E no estado... Parece como prato executivo ou tem outro, algum nome para essa coisa em São Paulo. Porque isso, claro, que eu vi em São Paulo. Tipo, prato completo tem algum outro nome para isso. Sim. No estado de Sergipe, o prato típico é o caranguejo. Sim, no animal. Assim como no Amazonas é o peixe, uma trinchã. Em Sergipe é o caranguejo. Porque isso pode ser alguma coisa um pouco cruel, mas eu sou tão gosto desses pequenininhos caranguejos. Tipo, abrir, comer... Sergipe, por favor, manda um caranguejo para mim. Não, por favor. Vocês têm tantas. Pode mandar, não só um, pequenininho. Por favor. Só para a Olga, por favor. Porque o caranguejo é um bichinho tinhoso que você consegue encontrar em qualquer canto de Sergipe. Aí o pessoal vê que o lábio voou fazer prato. Faz prato a mil tipos. Então se você for para algum restaurante e tiver caranguejo, aceite de todos os tipos. Experimente de tudo, porque a carne do bicho é boa. E finalmente chegamos no estado de Tocantins. E o prato principal do Tocantins é o Xambaril. Também conhecido como Xambari. Então, Xambaril, Xambari, não importa. Ele é uma variação ao osso buco italiano. Que osso buco, traduzindo, significa osso furado. Literalmente, porque é cortado o osso ali, o osso furado. E ele é cortado e cozido junto com pimenta e também outros condimentos. E só uma curiosidade, muita gente do Tocantins come isso de manhã cedo antes de ir para o trabalho. Vê se pode. Pensa na forma. O que esse pessoal almoça? E, gente, eu sei que existem vários outros pratos que são típicos dos estados brasileiros. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu sei que aqui a gente tem bastante pizza. Mas eu não vou dizer que a pizza é um prato típico do Rio Grande do Sul porque existem variações em todo o Brasil. O propósito desse vídeo é trazer um prato principal que esse estado prepara bem e que você não vai conseguir encontrar em outros estados do jeito que o estado nativo prepara. Por exemplo, churrasco gaúcho. Ninguém faz churrasco gaúcho como os gaúchos. Ninguém faz um tacacá como o pessoal dá uma passo. Mas você coma um tacacá em praticamente todos os estados do norte. Então, espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo. Eu entendi totalmente e... E eu até não sei qual prato escolher para provar primeiro para qual estado eu queria ir para comer porque... Gente, gente, gente... Porque tantas camidas, especialmente com frutas do mar, com carne, camarrões, camarrões, camarrões... E essa joelha de porco e churrasco. Se vocês conhecem alguns outros pratos típicos dos alguns estados aqui no Brasil, por favor, explica para mim nos comentários. Eu quero saber. E agora, deixa o like para meu vídeo e vamos encontrar no próximo. Escolha um ou isso ou isso. E vamos lá. Um beijo, gente. Abraços. Tchau, tchau.